Vamos lá De ser torturado e precisar de alguém Há quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado Que quem não te quer bem O meu coração está cansado De ser torturado e precisar de alguém Vou tomar o caminho mais reto Vou seguir direto até onde eu quiser Vou levar esse amor solitário Tranquilo e na boa até onde eu puder Veja só Eu podia estar ao seu lado Mas não deu Eu não vou ficar aqui parado Tô indo pra onde haja sol Pois o meu coração é meu lar Se você quiser ir Pode vir já guardei seu lugar Vamos viver tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pro amor Pra salvar o que ainda não perdemos Vou tomar o caminho mais reto Vou seguir direto até onde eu quiser Vou levar esse amor solitário Tranquilo e na boa até onde eu puder Veja só Veja só Eu podia estar ao seu lado Mas não deu Eu não vou ficar aqui parado Tô indo pra onde haja sol Pois o meu coração é meu lar Pois o meu coração é meu lar E se você quiser ir Pode vir já guardei seu lugar Vamos viver tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pro amor Pra salvar o que ainda não perdemos Tô indo pra onde haja sol Tô indo pra onde haja sol Tô indo pra onde haja sol Pois o meu coração é meu lar E se você quiser ir E se você quiser ir Pode vir já guardei seu lugar Vamos viver tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pro amor Pra salvar o que ainda não perdemos Oh, oh, que perdemos Tô indo pra onde haja sol